Eu acho que o principal deles, que foi o marco do saneamento, já impactou muito fortemente o nosso mercado. Em apenas um ano, aumentou em dez vezes o investimento feito em saneamento no país. Nós temos a nossa maior tragédia ambiental, o fato de que dos 220 milhões de brasileiros, quase 100 milhões não tem tratamento de esgoto adequado. Então, nós estabelecemos um cronograma até 2033 para haver essa universalização, é exemplo do que houve aqui no mercado como europeu, em Portugal e Espanha, que ao longo de 30 anos conseguiram a universalização dos seus serviços. Então, nós temos aí um prazo de dez anos numa área que territorialmente é maior do que a Europa, e que em termos populacionais, não preciso nem dizer a vocês. Então, nós aumentamos no primeiro ano em dez vezes esse volume de investimentos. Nós precisamos aí de torno de 700 bilhões de reais de investimentos, e nós estamos, assim, muito otimistas de que isso vai acontecer. Nós estivemos na Europa recentemente, essa semana, em Holanda, Portugal e Espanha, exemplo do que fizemos nos Estados Unidos. Nós vamos propor um novo marco hídrico para permitir que a iniciativa privada, a exemplo do que está acontecendo no tratamento da água, do esgoto e na destinação adequada do resíduo sólido, possa se associar ao governo nesse desafio de emancipação hídrica de regiões mais deprimidas do ponto de vista econômico e social no Brasil, em especial no Nordeste.